Tô na multidão, a multidão é o monstro sem... Primeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria E aí galera, lembrando que eu sou o novo professor de vocês aí, hein? Não precisa ficar com medo, pode ficar todo mundo tranquilo Essa arma aqui não é pra atirar em ninguém, a não ser que necessite, né? Tá olhando o que aí, hein, Playboy? Vamos começar esse negócio aqui, Mano Brau Tô ouvindo alguém me chamar Mano Brau 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 Que professor de crime o quê, rapaz? Você fez a tarefa de casa, o castelo que eu pedi pra você desenhar? Calma aí, deixa eu pegar o do Brau aqui primeiro agora e eu pego o seu Não, ele tá demorando demais, me dá o seu aqui Ai, mas esse aqui tá com o nome do Brau, esse aqui é o do Brau, não é não? Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome Não Brau, não precisa arrumar problema no caso disso aqui não Vou te fazer uma pergunta aqui, nós completamos a sua nota pra não criar confusão Quanto que é 10 mais 10? 10 e 10 é... 10 e 10 é 20 Acertou, miserável Pronto, garoto aí, não precisa de confusão, vou completar a sua nota aqui, é 9,5 Minha meta é 10, 9,5 nem enrola Rapaz, você tem que começar a andar com as pessoas mais inteligentes, Brau E você tá trabalhando de que? Ah Brau, não vou ficar te dando conselho falando um milhão de vezes não Bora fi, largue de gracinha, senta aí no seu lugar Tem louco nessa sala, vamos passar ali pro Tadinho Tadinho o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Vamos falar ali com Hungria Rapaz, tá chegando rápido na escola, hein, só chegava atrasado Tá vindo de que pra escola? Obilete Que tarefa? Já terminou? Porque eu olhei agorinha, você ainda tava no começo Começo pode ser final, final pode ser começo Não senhor, malandro Quer nem saber de estudar mais, né Quer saber que você tá fazendo sucesso aí Comprou até uma casa, tá bem de vida Barra que é pequeno, mas é bastante agradável Pelo menos é bem arrumadinho lá, né E o carro, comprou também Dá um conselho aí pro Brau aí que virou ladrão Não vou forçar nada não, deixa eu ver aqui Pode falar, quer pedir alguma coisa Não sei a senha A senha é não sei a senha Você tá no Tinder? Tô achando que é pra fazer alguma pesquisa e o cara entra no Tinder O que você tá fazendo aí? Só o Sei Futuro aqui Vamos passar aqui pro Spinat Abre seu livro aí na página 22 Vamos fazer essa leitura aqui rapidinho Pode começar Spinat? Spinat? Deixa-se infeliz morrer aí Agora ele acorda de novo Vamos falar ali agora com o Projota Ih mano, você faltou esses dias aí Fiquei sabendo que você tava doente O que que você tinha? Nossa mano, que triste Mais triste ainda foi sua nota, viu? Zero É falho, mas tem que estudar pra aprender, né? Vou te dar esse voto de confiança porque era questão de saúde Dá com a te fazer a prova em 10 minutos? 5 minutos Vai rolar uma graninha aí, né cara? Tô te dando outra chance, hein? Uns 40 reais Ah, beleza Não é falso não, né? Então pra andar mais rápido aqui A prova do amigo aqui Vai ser prova oral Meu Deus, eu disse que eu não tava bem Ô, ô trouxa Falei pra você que eu ia passar a cola pra você Toma aqui, ó Vai lá pra Jota O que é vitamina? Vitamina É proteína e sais minerais Hoje é que dia aí, hein? Sexta-feira Sexta-feira? Alguém me indica um aluno aqui pra mim fazer a última pergunta? Quero um quilo Um quilo? Um quilo? Ah, moleque, você tá sucesso, hein? O que você tá fazendo além de cantar? Cantando latinha Ixi, mano Começa a ralar que horas? Antes do café Nossa, cara Que isso, hein? Fiquei até com dó de ser agora Deixa em mim Não abusa também não, né, filho? Que horas que é aí, bravo? Meio de vinho Pode ir embora, suas peixes E é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo Se você não é inscrito no canal ainda Clica no botãozinho aqui embaixo E inscrever-se Pra não ficar de fora das novidades Segue aí nas minhas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui embaixo Comenta aí o que você achou do vídeo Comenta aí qual vídeo você gostaria de ver aqui no canal E fechou, tamo junto É nóis, valeu!